Eu quero dizer que é um bom holandês que é uma vergonha com o governo que está assistindo na última semana com a quantidade de casos que não está subindo. E eu quero dizer que ainda o setor de ensinamento não ativa de maneira que é uma booster, com a boca de um pito, para que a escola começar, eu quero dizer que é uma coisa que está ativa para não pôr as nossas pessoas aqui. Mas compreenderam-se que foi começamente no 1 de dezembro que a booster começou a pedir docentes e não vai vacunar. Mas é uma coisa que eu quero dizer e eu quero dizer que é uma última semana aqui, com a hora de fazer algo extra para estimular o docentes e um booster aqui para a escola mais segura possível para a família e para a família.